Olha pessoal, aqui está saindo uma polenta hoje, ó, estou fazendo um molho aqui, refogando a carne moída, tá cozinhando o barco, o encheado está com vontade de comer a polenta, então vamos fazer a polenta, não pode passar a vontade não, gente, né? Agora que estiver pronta aqui eu mostro, eu gosto, gente, da polenta, mas um pouquinho mais dura, mas o encheado gosta dela assim, ó, então eu fiz ela mais mole, ó o molho, ó, eu vou pehar, ó, 1 ame, ó... vamos lá embaixo Então gente, é um vídeo rapidinho Só vou passar vontade em vocês Tá bom gente, tô brincando Beijo gente, tchau tchau